Você sabia que a nota fiscal passou a ser obrigatória em encomendas enviada pelos correios? Não sabia? Quer saber um pouquinho mais? Acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, peço que você se inscreva aqui no canal Contabilidade TV. Faça com mais de 81 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal. E o melhor de tudo, aqui o conhecimento contábil empresarial é totalmente grátis. Curta nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba leotirraoficial. Bom pessoal, a partir desta terça-feira, dia 2 de janeiro de 2018, ano novo aí né, entrou em vigor a obrigatoriedade da presença de nota fiscal nas encomendas sujeita a tributação enviadas pelos correios. Com isso, as encomendas somente vão ser aceitas mediante as agências dos correios com o documento devidamente fixado na parte externa da embalagem. Já no caso de produtos que não estão sujeitos à tributação, o remetente precisa preencher uma declaração de conteúdo que também deve ser fixada na embalagem. E assim, fui pesquisar com os correios e de acordo com os correios, a medida visa atender as exigências dos órgãos de fiscalização tributária em relação às legislações para circulação de mercadorias aqui no nosso Brasil. As quais aí determinam que qualquer transporte de mercadoria que esteja sujeito à tributação precisa acompanhar sempre uma nota fiscal. Na prática, isso já acontece em empresas de comércio aí pela internet, aquelas empresas de e-commerce. Isso porque no Brasil é permitido transportar apenas mercadorias que estejam acompanhadas de nota fiscal ou declaração de conteúdo segundo a legislação. Agora, a mudança chega para as postagens de varejo nos correios que a partir de hoje passam a exigir que esteja fixada na embalagem a nota fiscal ou então a declaração de conteúdo nos casos de remetentes não contribuintes aí do ICMS. Com a mudança, os MEI, os microempreendedores individuais, precisam seguir as novas regras também. Ou seja, todas as mercadorias enviadas através dos correios ou transportadoras para outros estados precisam sim estar acompanhadas pela nota fiscal, tanto em venta para pessoas físicas como jurídicas. Caso contrário, podem ser apreendidas pela fiscalização tributária federal ou estadual. Em caso assim, pessoal, de não contribuintes do imposto do ICMS, o remetente precisa declarar sob as penas da lei que o conteúdo da encomenda não constitui objeto de mercância. Além disso, pessoas físicas que comercializam produtos pela internet, por exemplo, que faz o envio de nota fiscal ou declaração de conteúdo, precisam ser enviadas inclusive em caso de vendas de produtos usados. Entretanto, de acordo com os correios, a regra é válida somente para a circulação de mercadorias aqui no nosso Brasil. A recomendação dos correios é que o remetente utilize um envelope plástico transparente para colocar ali o documento. Assim como salientam que na nota fiscal ou então declaração de conteúdo precisa constar o valor do produto, mas o mesmo não precisa ficar aparente durante o transporte. E além disso, vale lembrar que é proibido colocar a nota fiscal dentro da encomenda e mencionar na parte externa da embalagem. O documento tem que ser fixado na parte de fora da embalagem. No caso, a nota fiscal ou a declaração tem que estar do lado de fora e não adianta estar dentro da caixa e colocar escrito por fora o valor. Tem que estar o documento do lado de fora. Exceto aí em caso com autorização da Cefaz, que é a Secretaria da Fazenda. Se o mesmo pedido acabar originando mais de um volume, as notas fiscais devem ser emitidas separadamente. Bom, basicamente aí pra quem já compra produto pela internet aí, sabe que a nota fiscal vem ali dentro do produto ou vem do lado de fora, né? Só que a recomendação vai ser que fique do lado de fora, como já acontece aí com a maioria das caixas que chegam aí na sua casa. Você que já comprou produto pela internet sabe bem como que funciona. A diferença é que agora isso aí não vai ser apenas pra comércio virtual, e sim pra todo tipo de comércio. Então tem que ficar atento aí, porque a partir deste ano a nota fiscal passou a ser obrigatória em encomendas enviadas pelo correio. E antes na prática não acontecia bem isso. Então é isso pessoal, qualquer dúvida deixa aqui nos comentários. No final deste vídeo eu vou deixar um link do lado esquerdo pra você aprender um pouco mais sobre o assunto. No canto inferior link pra você poder inscrever-se. E no lado direito um link aí pra você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas. Agora sim pessoal, tô indo embora, não esqueça de se inscrever, deixar o seu gostei e de compartilhar essa notícia, pois é muito importante. Muito obrigado e que 2018 seja o melhor ano aí das nossas vidas. Fui e até a próxima, inscreva-se! Fui e até a próxima, inscreva-se!